E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer o unboxing e o review do suporte para tablet. Então vamos agora para a próxima tela. É da marca Inmiway. É bem difícil solitrar né? O produto é um suporte flexível universal longo para tablet. O material é de plástico, magnésio e ligas de alumínio. O uso é para tablet e reader ou para celulares. O comprimento, existem modelos com 100 ou 130 cm. Serve para tamanhos de tela de 4,7 a 11 polegadas. O tamanho da trava, que é onde fica a base, é de 70 mm ou 7 cm. Ele tem uma função em que você consegue rotacionar, onde tem a região do tablet em 360, que também vou mostrar no vídeo. Característica é que suporta até 700 gramas. E a recomendação é de você colocar o suporte assim, moldar em forma de círculo. S ou Z. Então vamos agora para o unboxing. E aqui nós estamos com o produto. Eu comprei pelo site do AliExpress. Paguei em torno de R$128,00. E nesse valor já está incluso o valor do frete. Então achei assim, um preço um pouco caro, mas também não tem como pois o dólar também subiu bastante recentemente. Demorou em torno de umas 3 semanas para chegar da China até São Paulo. E aqui temos o produto. Deixa eu abrir aqui. Eu comprei na verdade mais para a minha mãe, que ela usa tablet. Então geralmente ela fica com os braços e as mãos cansado, né? Se for usar bastante. Então eu achei assim interessante para ela usar e poder também descansar os braços, né? Então vocês podem ver que as cores também está meio rosa, né? Mas para ela usar, né? E aqui você tem o ajuste aqui, você pode... Você vai rosqueando. E aqui assim, a amplitude aqui, né? O espaço é até de 7 centímetros. Máximo, né? É emborrachado para também não escorregar. E assim, é emborrachado também para também não riscar, né? Os seus móveis. E a marca é em Mewey. Então aqui a distância é pelo menos até uns 7 centímetros. Aí você faz o ajuste e depois é só você rosquear e prender. O plástico em si eu achei, sei lá, essa parte assim eu achei um pouco frágil, né? Mas vamos ver se ele consegue durar. E essa parte assim do suporte é resistente, assim, é bem... Você tem que ter... Você tem que aplicar assim uma força para poder moldar, né? E aqui os detalhes estéticos, né? Essa parte assim, eu não sei. Parece que ele dá para mover, mas eu tentei, mas não consegui, né? Deixa eu fechar aqui. E aqui tem a parte do suporte, mas eles... O vendedor, ele também mandou alguns brindes, né? Que é esses... Essa borrachinha que você coloca na ponta do cabo, né? Dos carregadores. Então, geralmente, eu acho que serve mais para os iPhone, né? O iPad, produtos da Apple, que geralmente eu vejo que o cabo acaba arrebentando com mais facilidade, né? Então, por isso que assim, não sei. Eu não sou muito fã dos produtos da Apple, que eu acho caro e... E que o cabo também não dura muito, né? E aqui também é a parte do... Para você fazer aqui o encaixe. Eu já vou mostrar para vocês. E aqui, vocês podem ver que é emborrachado. Então, o tablet, ele não vai escorregar. É firme. E o negócio é assim, ó... É... É plástico. E assim, é... É forte. Você tem que... Aplicar uma força para você poder... Puxar, né? Então... É resistente. Ele vai conseguir segurar bem... O seu tablet celular, ou... Os Kindle, né? Os Reader. Para você ler livro, essas coisas. E aqui temos o manual de instrução. Em inglês. Então, se vocês quiserem... Dar uma... Lida com... Com mais calma. Vocês podem dar uma pausada no vídeo. E também tem... O vídeo no YouTube. Para vocês verem... O... Vendedor mostrando... Como você faz para... Utilizar ele, né? Então... Qualquer coisa, vocês colocam esse endereço. E vocês podem ver o vídeo dele. Do vendedor. Ele... Fazendo a instalação, né? Eu também vou fazer assim... Nesse... Nesse vídeo. Para vocês derem uma olhada. E aqui assim... Mais ou menos... Uma... Instrução, né? Então evita de você colocar assim... Reto. Né? Assim... Reto ou quadrado. Tenta fazer em forma de Z. Ou forma de S. Ou círculos. Né? Então... Tem... Vocês podem ver, né? Que... Eu vou estar colocando... O... O anúncio. Né? No... Na descrição. Tem... Dois tamanhos. Que é de 100 centímetros. E de 130 centímetros. Né? Eu recomendo vocês pegarem o de 130 centímetros. Aí vocês vão falar. Mas... É... É... Muito longo. Não. Não é. Sabe por quê? Para ele segurar. Né? Você tem que ficar dando várias voltas. Ou vários zigue-zagues. Né? E você fazendo isso. Meu... 130 centímetros assim... Acaba rapidinho. Né? Então... Se você pegar 100 centímetros. Você vai acabar sentindo falta. Né? Então... Você tem que dar assim várias voltas. Né? Vários zigue-zagues. Para que o suporte. Ele possa aguentar. O... O... O seu tablet. Né? Então... Por conta disso. Que eu... Recomendo você pegar. O de maior comprimento. Que é de 130 centímetros. E aqui. Fazendo aqui a instalação. Então. Você pode ver que... É... Ele tem assim. Uma... Flexibilidade. E você pode girar assim. Em 360 graus. É bem prático. É bem prático. Para você. Colocar na... Na cama. Né? Assistir um Netflix. Né? Assistir um filminho. Uns vídeos. Então. O negócio assim. É bem... Bem prático. E eu já vou colocar. Para vocês. O vídeo. Da instalação. E aqui. Vou fazer aqui. A instalação. Eu abri aqui. Aí vou encaixar. Aqui na base. Da mesa. Aí você ajustou. É só você fechar. E aí. Peguei aqui o... Tablet. Um... Ipad. E aí. O Ipad. se conforme eu coloquei com o comentei assim no início do vídeo ele ele consegue suportar pelo menos uma 700 gramas né então aí pede aqui que eu tava usando e não é que era da da minha mãe e ele ficou assim um pouco pesado e ainda mais tinha capinha que deixava ainda mais pesado então suporte ele não tava aguentando né então talvez se eu tirasse a capa o ele consegue aguentar um pouco mais mas eu fiz a borrada de ter feito com a capa e ele não estava aguentando vocês podem ver que ele não consegue ter ter força né então pra ele poder suportar mais eu tinha que dar várias voltas ou vários zigue zague então já que é a primeira vez ainda tava tentando entender eu tivesse um pouco de dificuldade né e aqui ó e outra coisa que eu notei principalmente a onde eu tô a minha mão esquerda né onde tem quase no na ponta onde tem o tablet achei assim muito muito frágil ele não tava aguentando tanto o meio ea base o ele é forte mas o canto onde eu tô ajustando e assim achei um pouco 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 fraco alguns momentos depois finalmente eu consegui achar um dependido a várias voltas eu consegui achar um ângulo assim ideal né para que ele pudesse suportar mas eu acredito que deveria ter tirado a capa para tirar eliminar um pouco do peso né então se vocês forem utilizar o tablet tente em fazer isso usar assim sem 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 a capa e tentar eliminar o máximo de de peso tá e fica ligado 700 gramas posso disso ele já não consegue aguentar muito tá então aqui eu usando o produto e aí você pode colocar na mesa no sofá na cama então é um produto até que interessante aí para tirar essa você levantar e eu vou dar uma testada com o meu kindle que é o reader para a leitura de de livros então você está na cama você tá lendo livro você não precisa ficar segurando com as mãos você pode utilizar esse esse suporte então no kindle assim funcionou perfeito porque ele não era assim tão tão pesado né então aqui deixou ajustar levanta encaixa aí depois é só girar eu vou colocar assim também outro ângulo para vocês verem como é que fica e aqui em outro ângulo e eu fico assim bem bem bacana bem legal e aí e olha que eu peguei o de 130 centímetros mas vocês podem ver que não é nada né se vocês forem assim dando várias voltas para poder segurar o produto né então eu recomendo assim o produto só fica ressalva a minha ressalva é que a parte da ponta né quase no uso os os últimos dez centímetros próximo ao tablet achei ele é assim muito mole muito muito frágil né mas eu achei interessante o produto eu recomendo espero que vocês gostem do vídeo dessas informações deixe seu like comente compartilha e se inscreva no canal valeu bastante e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.